Boa tarde, eu quero agradecer a todos que estão aqui hoje, todas as pessoas que estão aqui e também aqueles que estão nos seguindo pela internet. Isso aqui não é uma palestra, isso aqui é uma conversa, é uma conversa entre pessoas que, como eu, como Janete, professor Eduardo Janete, acadêmico, professor Eugênio Busse, Gilberto Gil, acadêmico Gilberto Gil, que está chegando, nós estamos todos preocupados com as perguntas que o Brasil precisa responder, porque nós estamos todos mergulhados numa grande perplexidade diante da complexificação dos problemas com que o nosso país e a nossa sociedade estão, esses problemas que nós estamos enfrentando. Então, a ideia de hoje é conversar sobre isso e procurar identificar quais são essas perguntas. Queria mostrar a vocês aqui essa revista. Essa é a revista brasileira da Academia Brasileira de Letras. Essa revista tem muitos anos, ela é mais velha do que a Academia Brasileira de Letras. Para dar uma ideia, ela foi fundada, a academia foi fundada na redação dessa revista. E ela teve como seu colaborador, entre outros, o próprio Machado de Assis. Então, essa revista tem uma responsabilidade. Uma responsabilidade devido à sua consistência no tempo e também a um passado que ela deve honrar. Ela sempre foi uma revista em que se discutiram os problemas brasileiros. Agora, nessa fase, nessa nova fase, em que eu estou como editora dessa revista, nós procuramos colocar sempre aqui, embaixo desse nome brasileira, que dá a natureza da revista, ou seja, uma revista que fala do Brasil pela voz dos brasileiros que pensam o Brasil e que fazem o Brasil, embaixo disso aqui há sempre um tema, que é um tema que nós consideramos relevante para o nosso momento. Ora, nós temos aqui, já, no nosso acervo, uma série de temas que foram teatados. Por exemplo, o primeiro foi a Amazônia. A Amazônia, essa desconhecida, foi encarada por pessoas que olham para ela de diferentes ângulos. Sejam aqueles que olham para a floresta, sejam aqueles que olham para a população de Manaus, a imensa população de uma cidade gigantesca como Manaus, aqueles que olham para a questão do clima, aqueles que olham para a questão indígena, enfim, uma variedade de olhares possíveis em que nós procuramos entender o que são as Amazônias. Então, o título que nós tínhamos aqui, era no plural, eram as Amazônias. Em seguida, nós procuramos pensar nessa coisa estranha, indefinida, que somos nós, os brasileiros. Por que nós somos tão diversos? Nós somos tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão iguais em tantas coisas. Todos nós cantamos o mesmo hino, todos nós nos reconhecemos nos mesmos símbolos. E, no entanto, há uma diversidade imensa, uma diversidade de estilos de vida, de situação econômica, uma diversidade de escolhas pessoais, uma diversidade de culturas, há culturas diferentes dentro do Brasil. Eu diria, com esse modo, que existem três cosmogonias ditando esse país, heranças, seja da colonização portuguesa, seja da escravização, seja dos povos originários. E são cosmogonias muito estrangeiras umas às outras, que tentam se entender e encontrar uma nas outras aquilo que elas não são. Então, essas três cosmogonias regem essa realidade em formação, que é o Brasil, quer dizer, esse país que tem uma especial originalidade, exatamente por essa origem diversa, tem uma originalidade, que vem sendo buscada na revista, através da diversidade de formação de todos aqueles que contribuem aqui. Nós temos aqui acadêmicos, nós temos, felizmente, uma grande atriz que está sentada aqui conosco. Obrigada, Fernanda, pela sua presença. Temos artistas de todas as artes. Enfim, são os diferentes olhares sobre o Brasil que se lançam, mais uma vez, sobre a questão da nossa diversidade. E, finalmente, nesse último número que está aqui, nós tratamos da questão da democracia. Ora, a democracia, hoje, é um dos maiores desafios do Brasil. Em primeiro lugar, porque nós estamos tentando identificar o que ela hoje quer dizer, o que essa palavra hoje significa para o povo brasileiro. E não é fácil identificar isso. Não é fácil, tampouco, identificar o que ela significa no mundo todo. No mundo todo, há uma crise de identidade da democracia. Quer dizer, aquela democracia que nós conhecemos, entendemos, estudamos, como definição nos nossos livros, quer dizer, o voto de cada um, as eleições por maioria, tudo isso tem sido cor-circuitado por grandes ameaças que surgiram não só pela radicalização, a polarização dentro da sociedade, mas, sobretudo, pelas razões que levaram a essa polarização, e, entre elas, está a realidade tecnológica que se apresentou. Ainda hoje, se vocês olharem os jornais com atenção, quaisquer que sejam os jornais, vocês vão encontrar uma repetição do termo inteligência artificial. Esse tema, que vai ser tratado no próximo número, está inquietando não só o Brasil, mas o mundo todo. Não se sabe exatamente qual é o tamanho do monstro. Não se sabe exatamente qual é a ferocidade dele, se ele tem ou não a capacidade de nos devorar. Hoje pela manhã, Bouti, que está aqui ao meu lado, Bouti escreveu um artigo com um título que eu adorei, chamado O Inteligentíssimo Fim do Mundo. Eu acho que esse título condensa uma boa parte das preocupações que estão sendo correntes na imprensa e acho que dentro da casa de cada um. Nós estamos todos falando nessa questão. Um novo mundo, uma nova tecnologia, o Brasil dentro disso, a crise que foi vivida para se chegar até aqui, as ameaças à democracia que pairam, enfim, a crise climática, onde a Amazônia tem esse papel central. Eis aí o Brasil cercado de questões, e eis aí o Brasil que desponta como resposta a uma série de questões. Porque o Brasil detém uma riqueza particular. E não é só a Amazônia, nós todos estaríamos pensando nisso, mas não é só isso. O Brasil detém não só uma biodiversidade, mas ela detém também a diversidade cultural, a diversidade das suas pessoas, do seu povo. Então, o Brasil é problema e o Brasil é solução. Ou o Brasil é só problema, ou ele é só solução? Enfim, isto é o assunto da nossa conversa de hoje. Quem veio conversar com isso? Eu não vou fazer currículo de ninguém aqui, mas eu vou dizer que agradecer ao Eduardo Janete, que é meu colega na academia, e que veio hoje de São Paulo para participar dessa mesa. Janete é autor de vários livros importantes, e eu vou falar do meu preferido, Trópicos Utópicos, mas isso é uma questão de gosto. De toda maneira, é um pensador do Brasil, e é um pensador da maior importância. Muito obrigada, Janete, pela sua presença aqui. Eugênio Butch. Eugênio Butch é professor da USP, o que não é pouco. Eugênio Butch é professor da USP, é um professor renomado, é um intelectual renomado, e é um jornalista com uma presença percutante na imprensa paulista. Eu agradeço muito, Butch, a sua presença aqui. Ele me deu-se de presente o último livro dele, que tem esse título que pode englobar a situação geral em que nós todos estamos. Esse livro chama-se Incerteza. Incerteza. Nós todos nos reconhecemos nesse sentimento e nessa expressão. Está faltando na mesa, mas vai chegar daqui a pouco o nosso queridíssimo Gilberto Gil, e eu não vou fazer o ridículo de apresentar Gilberto Gil. Enfim, nós podemos só torcer para que ele chegue logo, porque ele certamente vai nos trazer as questões importantes da área da cultura, porque, afinal de contas, ele é não só o fazedor de cultura, um grande fazedor de cultura, um homem que marcou a cultura do Brasil nos últimos 50 anos, talvez mais, mas ele ocupou durante oito anos o Ministério da Cultura. Foi um homem que teatou o que fazer nesse país pela cultura. e eu pedi ao Gil que viesse, porque eu, pessoalmente, reconheço que falo com um certo viés, e falo com o viés de uma pessoa que vem também da área da cultura, falo com o viés dos escritores, com o viés dos jornalistas, e atribuo pessoalmente à cultura uma importância central na defesa da democracia e na construção daquilo que possa ser, digamos assim, uma evolução positiva da democracia. Portanto, essa questão eu coloco no centro. eu estou falando agora como membro da mesa, coloco no centro das questões que o Brasil deve responder, eu coloco o como fazer, como reconhecer na cultura o grande motor de uma sociedade civilizada. Portanto, eu vou passar agora a palavra ao Eduardo Janetti, para que ele faça umas primeiras considerações, Buti também, vamos esperar que o Gil chegue, mas enquanto ele não chega nós vamos conversando e vamos trocando algumas ideias sobre essas questões. Não sei, Janetti, se você gostaria de acrescentar alguma coisa ao seu não currículo que eu fiz, você também, Buti, mas, enfim, isso foi o que eu procurei fazer, até porque eu gostaria realmente que nós tivéssemos aqui uma conversa tão informal quanto possível, porque esses encontros, essa maneira de conversar entre pessoas que pensam e que estão angustiadas com um determinado problema, é, penso eu, um esboço já de um trabalho de autodefesa de um campo importante, que é o campo cultural, e uma maneira de criar também uma barreira contra todas as ondas que vêm se bater contra nós e que trabalham por uma destruição da cultura. Muito obrigada, eu vou passar a palavra agora, o Eugênio Buti. Não, perdão, perdão, Eduardo Janete. Pode começar, Buti, se quiser, pode começar. Eduardo, jamais, as palmas eram todas para você. Muito boa tarde a todos. Em primeiríssimo lugar, eu quero agradecer a Rosisca pela gentileza desse convite e dizer da minha alegria de compartilhar essa mesa com o Eugênio Buti e com o Gilberto Gil. A proposta da Rosisca não é nada simples. eu acho que raras vezes a disparidade entre a amplitude do tema e a exiguidade do tempo de 15 minutos foi tão grande. Só para começar. A vantagem disso é que obriga cada um de nós a ser muito objetivo, muito sintético e direto ao ponto. É o que eu vou tentar fazer. As perguntas que o Brasil deve responder. Eu acredito que embutidas aqui estão três questões, três desafios. O primeiro deles é identificá-las. Quais são as questões? A segunda é justificá-las. Por que são essas as questões? E a terceira é encaminhá-las. Como é que se esboçaria um encaminhamento de resposta às perguntas que foram elencadas? eu confesso que eu pensei bastante desde que a Rosisca fez essa proposta e eu elenquei três questões sobre as quais eu vou falar sequencialmente. A primeira questão é a equidade, a segunda é o meio ambiente e a terceira é a forma de vida ou em termos mais concretos a felicidade. Deixe-me começar pela questão da equidade. A desigualdade brasileira é algo absolutamente escancarado. Ela aparece em todos os indicadores econômicos e sociais, ela perpassa muitas dimensões da vida brasileira, a desigualdade social, a desigualdade de gênero, a desigualdade de grupos étnicos, a desigualdade de todas as maneiras. Eu não vou chover no molhado enfatizando essa realidade que está aberta à observação direta de cada um de nós. O que eu quero fazer é procurar elaborar um pouco qual deve ser o norte do encaminhamento de uma resposta à nossa desigualdade que seja transversal a todas as dimensões da sua manifestação. E eu vou começar com uma historinha simples, mas que eu acho que me ajuda a chegar onde eu quero. Duas crianças estão caminhando pela rua, uma delas encontra duas maçãs, uma grande e uma pequena. A criança que pega as maçãs fica com a grande e dá a pequena para a colega. A colega que recebe a maçã pequena começa a reclamar. Como você é egoísta, eu achei que você era minha amiga, você ficou com a maçã grande e me deu a maçã pequena. que injustiça. E vai reclamando. Até que a certa altura a criança que apanhou as maçãs do chão olha para a sua amiga e fala mas espera aí, se você tivesse encontrado as maçãs, o que é que você teria feito? E aí a criança que estava se sentindo injustiçada fala é lógico que eu teria ficado com a pequena e dado a grande para você. Aí aquela que apanhou as maçãs fala mas foi exatamente o que eu fiz. Por que você está reclamando? E no entanto a criança que está reclamando tem razão. Por quê? Porque uma coisa é essa desigualdade na distribuição ser imposta de cima para baixo para alguém que detém o poder. Outra coisa é essa desigualdade na distribuição emergir voluntariamente de uma escolha que foi feita porque entregou a maçã maior ao colégio. O problema brasileiro e o problema da questão da desigualdade em geral não é tanto o resultado final mas é o caminho que leva ao resultado final. É o percurso que resulta em uma situação de desigualdade. E aqui entra a questão da equidade. O importante transversalmente para nós resolvermos essa chaga terrível da vida brasileira é nós garantirmos paridade nas condições iniciais de vida. Oportunidades. Nós temos que respeitar as desigualdades que surgem das escolhas diferentes que as pessoas fazem na vida. Tem pessoas que estão dispostas a sacrificar sua vida para ganhar dinheiro. tem outras que têm outros valores e que preferem a arte, a ciência, as relações pessoais, a espiritualidade, o que for. Esta desigualdade é boa para a sociedade. É natural que quem dedica a vida a ganhar dinheiro se torne mais rico do que quem não faz. Agora, o que nós não podemos mais tolerar no Brasil é que as condições iniciais de vida sejam tão absurdamente desiguais como elas são. em relação à educação, antes de mais nada, em relação à saúde, em relação a todas as oportunidades que se oferecem. Nós temos que caminhar para dotações iniciais mais paritárias no Brasil. E esse é um problema que nos acompanha desde sempre. Ele é coetâneo do surgimento do país como nação, com a escravidão. eu acredito que o mérito dessa ideia da equidade é que ela vai permitir que aflorem todos os talentos e competências e capacidades que hoje estão soterrados na vida brasileira pela falta mínima de condições iniciais que permitam o seu florescimento, a sua realidade. Eu me pergunto quantos machados de Assis analfabetos, quantos Gilberto Gil subnutridos estão por aí fazendo o que podem para viver um dia de cada vez porque não tiveram minimamente as condições de desenvolver o seu potencial humano. Eu vou dizer mais uma coisa sobre o tema da equidade. Existe um aspecto da desigualdade brasileira que me incomoda, além, é óbvio, do sacrifício de bem-estar que ele produz para pessoas que estão em situação de privação material. Grado. O aspecto é o seguinte, a nossa desigualdade distorce o poder do dinheiro da imaginação dos brasileiros. Por quê? Porque para aqueles que o têm, o dinheiro se torna uma fonte de poder e de ascendência desproporcional porque compram o trabalho dos outros por nada, e ela distorce essa desigualdade e também o poder do dinheiro na imaginação dos que não o têm. Porque cria a ilusão de que o dinheiro resolverá todos os problemas e que a melhor coisa da vida será ganhada. Não é. Então, além de todo o problema da desigualdade que é soterrar, que é privar o cidadão da chance que deveria ser absolutamente preservada de desenvolver o seu pleno potencial, ela distorce a nossa convivência nas duas pontas. Outra dimensão da... Essa questão nos levaria muito longe, mas outra dimensão que eu não posso deixar de mencionar é a falta de equidade perante a lei. Nós estamos num sistema ainda parecido com o antigo regime europeu, em que os poderosos, ricos e famosos estão acima da lei e aqueles que não têm a menor condição de se afirmarem estão abaixo da lei, na lei da selva. E sobre eles, quando a lei chega, ela é absolutamente emplacada. A palavra privilégio não é gratuita, é privilégio. Uma lei privada, uma lei particular. Nós estamos ainda numa sociedade que foram privilegiados. Todos os políticos... Imagina um país como o Brasil já não tem mais político preso. Nenhum. Todos foram soltos. Agora parece que vai voltar a um. Então, a questão, a nossa questão mais prática, mais decisiva em relação a termos uma sociedade mais plena é alcançarmos equidade, caminharmos para a equidade. A questão da educação aqui é primordial, é fundamental. As crianças brasileiras hoje terminam o ensino médio, muitas delas, sem estarem plenamente alfabetizadas. Nós não podemos tolerar isso. É inacreditável que isso ainda seja uma realidade em pleno século XXI. Podia continuar? Esse assunto realmente mexe com o meu sistema nervoso. É muito grave. Metade dos domicílios brasileiros não tem coleta de esgoto. Como é que nós chegamos no século XXI sem saneamento básico universal? Tivemos autoritarismo, democracia, governos mais à direita, governos mais à esquerda, mas o fato incontornável é que nós chegamos ao século XXI sem universalizar o saneamento. Bom, eu queria falar de meio ambiente. Meu segundo tema, minha segunda questão. o Brasil foi premiado pela geografia com uma dotação ambiental única em escala planetária. Nós temos biodiversidade, nós temos belezas naturais, nós temos recursos naturais de água doce, de terras aráveis únicos no planeta. Estaremos à altura da responsabilidade que é para o planeta. Esta dotação que a geografia nos conferiu, eu confesso que eu tenho grandes apreensões quando eu penso nesse assunto. A humanidade, ainda mais no contexto de emergência climática para o qual a humanidade já caminhou, não é que vai caminhar, já caminhou. o que dá ainda mais gravidade e urgência a uma atenção a essa questão primordial que é o meio ambiente no Brasil. Como é que a humanidade chegou nessa encrenca da emergência climática? Eu sempre defendi muito o mercado regido pelo sistema de preço. No entanto, é forçoso reconhecer que esse sistema econômico tem um ponto sério da maior gravidade, que é o fato de que ele não registra o impacto cumulativo das nossas escolhas como produtores e consumidores sobre o meio ambiente. Se você pega um avião para cruzar o Atlântico, você paga a depreciação do equipamento, você paga o combustível, você paga o serviço de bordo, você paga o aeroporto, você não paga o CO2 emitido. É zero, o sistema de preço não registra isso. e essa é uma falha capital, foi isto que nos trouxe aonde estamos em termos de precipício climático. A resposta transversal ao programa climático, aí eu estou olhando para o mundo, é em internalizar no sistema de preço os custos ambientais das nossas escolhas como consumidores e como produtores. Você produz energia elétrica a carvão, todos os custos materiais de produção são contabilidade e são transferidos ao preço final do bem, que é a eletricidade. O CO2 emitido, não. É como se não tivesse custo nenhum. É grátis. E isso vai levando a humanidade para onde ela chegou. Só que no Brasil o problema ambiental tem uma característica singular. O nosso grande problema ambiental é desmatamento. é a destruição dos biomas por ação humana e também por fenômenos naturais que precisam ser contidos e contornados. Nós estamos vendo esses dias uma discussão importantíssima para o nosso futuro, que é a questão da exploração do petróleo na foz do Rio Amazônia. Gente, essa é uma questão muito grave. é vocação do bioma amazônico se tornar um polo de produção de combustível fóssimo com mínimas garantias de que isso não trará consequências ambientais e sociais e demográficas para aquela região? Essa é uma questão muito importante para o nosso futuro. Nós já vimos esse enredo várias vezes. Nós vimos Belo Monte. Foi vendido como a sétima maravilha na produção de energia barata. É um desastre ambiental, social e energético. Ainda por cima, é muito ruim. Nós vimos essa história ser vendida aqui no estado do Rio de Janeiro. A bacia de Campos vai resolver os problemas sociais, porque vai ter Royal... Bem-vindo, Gil. Ainda tem uma cadeira para você. Nos foi vendido o pré-sal... Vou me interromper para me desculpar. pela ilha-licadeza de chegar atrasado, mas é que, enfim, a Rosisca, quando me convidou há uns 15 dias, 15 dias atrás, não é, Fernanda? Naquela ocasião em que tivemos um amostro muito interessante na casa dela, ela me convidou e disse, bom, eu irei sim, mas eu me esqueci de que eu tinha um compromisso com uma equipe argentina que está fazendo um documentário sobre a Rita Lee, um documentário que já vinha sendo feito antes da morte dela e que já tinha sido marcado para hoje. Eu estava ali agora atendendo aos meninos e as meninas argentinas para isso. Peço desculpas pela imelicadeza de chegar aqui atrasado, embora nem tão preocupados porque eu sei que os três aqui dão conta da tarefa de falar sobre respostas às perguntas do Brasil. Muito obrigado. Não perdeu nada, a sua presença aqui... Perdeu, sim. Não perdeu nada, é ótimo. Nós é que ganhamos para você chegar. Nós é que ganhamos. Isso é posterior. E foi bom porque eu me acalmei um pouco. Eu começo a ficar exaltado, agora eu dei uma acalmada. Agora retorno. Retorno num nível mais racional. Raciono. Começa a ficar, as questões são muito caras, eu começo a ficar um pouco emocional, mais do que eu acho que seria bom ficar. Eu estou falando de meio ambiente, eu já tinha desenvolvido aqui algum raciocínio. O problema em escala global é um problema do mercado regido pelo sistema de preço que tem aquela cegueira radical e o problema brasileiro tem uma dimensão particular que é o problema do desmatamento e que nós vamos ter como nação endereçar, decidir se estamos realmente aptos a transformar a nossa riqueza, o nosso patrimônio ambiental em um ativo, preservando-o. É fundamental, por exemplo, a descoberta científica de que o nosso agronegócio depende da floresta amazônica em pé, porque todo regime pluviométrico que torna o centro-oeste brasileiro produtivo como ele é, depende do ciclo dos rios voadores que são gerados na Amazônia. Então, esse agronegócio que não enxerga um palmo à frente do nariz, infelizmente não é todo ele, tem que entender que o seu próprio negócio depende de um ativo fundamental que a floresta encabe. O encaminhamento disso é nós valorizarmos esse ativo, preservando-o e não ameaçando como é essa proposta de explorar petróleo no pós-do-Rio-Amazônia. Combustível fóssil, um projeto que tem implicações que vão muito além até do risco ambiental, porque muda toda a ambiência social e demográfica daquela região e que, como eu estava dizendo, nós já caímos nessa lorota várias vezes no Brasil. Belo Monte é um exemplo e um outro exemplo é o estado do Rio, que eu estava dizendo. O pré-salmos foi vendido como passaporte do primeiro mundo, da modernidade. Rio de Janeiro ganhou fortunas de royalty pela exploração do petróleo na bacia de campo. Observem os indicadores sociais do estado do Rio de Janeiro. Cadê o resultado? Cadê a melhoria da vida da população? Os indicadores educacionais do Rio são péssimos. Toda aquela fortuna de royalties do pré-sal não redundou em melhoria real da equidade, das condições de vida, das dotações iniciais das crianças e jovens do Rio de Janeiro. Não vamos entrar de novo nessa história de que é para defender os interesses da população local. Nós já vimos como termina esse filme. Numa ótica externa, a questão ambiental é o que mais importa para o mundo em relação ao Brasil. É hoje o foco e nós temos que tirar proveito disso. Por quê? Porque se interessa ao mundo a manutenção desse patrimônio ambiental e de fato interessa, eles têm que pagar por isso. Tem um custo manter a floresta interna. E alguns países mais esclarecidos já perceberam isso e criamos os fundos da Amazônia, que hoje totalizam bastante dinheiro, mas pode ser muito mais. Manter a floresta em pé é um ativo inestimável e que nós não podemos transigir. Essa é a minha segunda grande ordem de questões. A primeira equidade, a segunda meio ambiente. A terceira e última, já estou estourando o meu tempo, é a questão cultural, que a Rosisca nos propôs aqui já na sua apresentação como um centro importante da reflexão. O que eu entendo por forma de vida ou o que eu chamei também de felicidade. No fundo, a pergunta é existe um sonho brasileiro? Faz sentido nós alimentarmos alguma pretensão de originalidade como expressão civilizatória, como forma de vida? Estudando a história do pensamento de brasileiros sobre o Brasil, eu identifico claramente duas vertentes. Existe uma vertente que eu chamo mimética, mimética, da copa. Veja, nós não temos que inventar nada. O que os países desenvolvidos fizeram é o que é certo. O que nós temos é que copiar direitinho para ser como eles são. A aspiração brasileira seria virar o que eles já são. Eu lamento dizer que para boa parte, se não a grande maioria dos meus colegas economistas, é isso, é olhar para a renda per capita, é olhar para alguns indicadores, é ser como eles são. Se o Brasil virar um Estado do Sul dos Estados Unidos, um Estado do Sul da Europa, nós demos certo. Eu discordo radicalmente dessa visão. Eu sou adepto de outra corrente que eu chamo profética. A ideia de que nós somos portadores de uma cultura que tem, sim, legitimidade para se afirmar como algo belo, não como lição a ser copiada pelos outros, mas como afirmação da nossa forma de vida. O axioma fundamental aqui é o seguinte, cada cultura incorpora um sonho de felicidade. E o sonho de felicidade brasileiro não é o sonho de felicidade de outras culturas, principalmente essas culturas altamente competitivas e gananciosas do modelo do Norte europeu e do modelo da América do Norte. Nós temos que desenvolver e criar a nossa métrica de sucesso e que não é a métrica de sucesso que nós, muitas vezes, na mimesi, introjetamos, que é a métrica da renda, a métrica do consumo, a métrica do poder geopolítico, imperial e tudo mais. Não é a nossa métrica. Nós temos que ter uma métrica que reflita os valores da convivência brasileira e da cultura brasileira. E eu acredito que o traço essencial dessa cultura é a nossa condição mestiça, que se traduz não só na genética, mas também na cultura. A capacidade de integrar elementos os dísperes na expressão de uma forma de vida. A forma de vida brasileira celebra os valores da amizade, do convívio e da amabilidade sem cálculo. A disponibilidade para desfrutar intensamente o momento. O prazer de sorrir e saudar a todos que com ela ou ele casualmente cruzam nas ruas. A eterna disposição de festejar e brincar por mais tênue que seja o pretérito. O dom da vida como celebração imotivada. Isso é algo que chama a atenção de qualquer observador da vida brasileira. A nossa disposição para a celebração por mais tênue que seja o motivo. E isso é belo. Nós temos que saber valorizar o que nós temos de belo. O que o Rousseau chamaria o doce sentimento da existência. Eu vou terminar lembrando aqui uma fórmula devida a Freud que é a ideia do mal-estar na civilização. O Freud tem um livro muito importante com esse título cuja mensagem central é que o progresso na métrica civilizatória tal como definida pelo Ocidente moderno é acompanhado de um crescente mal-estar do ser humano consigo porque essa métrica e o sucesso nela levam a um esgarçamento da vitalidade efetiva pela sua competitividade pela sua imposição de raciocínio lógico em tudo ela leva a uma perda dessa vitalidade existencial desse dom da celebração da vida imotivável. Vou dar um exemplo empírico para que isso não fique pairando no ar. Pasmo para um jovem do sexo masculino de 18 anos a probabilidade de morrer antes de completar 50 anos é hoje maior nos Estados Unidos do que em Bangladesh e sabem as causas? A morte por desespero causada por opióides abuso de drogas suicídio e alcoolismo gente a nação mais pujante próspera com mais recursos médicos a expectativa de vida de um jovem de 18 anos do sexo masculino é menor nos Estados Unidos todas as etnias do que em Bangladesh é isso que nós queremos copiar? é isso que nós queremos ser? isto é o mal estar na civilização empiricamente evidenciado o cidadão americano com a renda mediana está entre os 5% mais ricos do planeta é elite financeira social ele se sente um loser um derrotado ele é uma pessoa frustrada por quê? porque o problema dele é a posição dele em relação aos outros e ele é um mediano ele é um fracassado não dá isso não dá não dá copiar isso para quê? por quê? nós temos que encontrar a nossa métrica e os nossos valores e a nossa forma de vida o brasileiro eu estou aqui falando em nome do brasileiro com que direito? nenhum mas é a minha observação nós não estamos dispostos a sacrificar uma certa espontaneidade uma certa alegria no convívio uma certa disposição para o momento em nome dessa corrida maluca do consumo da acumulação a qualquer preço e da renda na qual inclusive nós vamos mal mas talvez não seja à toa que a gente vai mal porque a gente não são os valores que refletem a nossa paixão a nossa alma nós somos afeitos a congraçamento e não a competição desvairada para acumular recursos num modelo que claramente está em crise está em crise pela mal estar na civilização e está em crise ambiental porque nos levou a um precipício que se anuncia de mudança climática então a forma de vida brasileira é a civilização sem o mal estar vamos conquistar o mínimo de civilização na equidade e na responsabilidade ambiental a partir daí vamos mostrar para nós mesmos não para o mundo quem somos quais são os nossos valores e nós vamos ter eu acho uma grata surpresa no momento em que nós conquistarmos um mínimo básico de equidade e de dignidade humana para todos os brasileiros reduzindo a desigualdade nós vamos ter condições aí sim de afirmar a essência do nosso conceito de felicidade que é o dom da vida como celebração e motivação obrigado muito obrigado Janete por já ter respondido algumas das questões que estavam pairando no ar muito obrigado eu vou passar a palavra agora ao Eugênio Buti que tem também as suas respostas obrigado Rosisca obrigado Janete sempre bom ouvir você uma honra imensa estar aqui na companhia de vocês e nessa casa cuja energia a gente vê brilhar mais quando a gente olha do lado de fora nesses tempos que correm é uma grande notícia para o Brasil que a Academia Brasileira de Letras venha fazendo o que está fazendo e um exemplo é essa revista maravilhosa que a Rosisca edita eu gostaria de propor aqui uma leitura para a minha fala de hoje as perguntas que o Brasil tem que saber fazer e hoje a Rosisca me pediu para falar um pouco sobre a extinção e eu logo mais explico o que é essa extinção antes eu gostaria de propor uma fórmula num diálogo muito próximo com o que o Eduardo acabou de falar e também com ideias que ele defendeu quando a gente esteve junto em São Paulo no lançamento dessa edição da revista é claro que o Brasil tem que responder a questão da democracia equidade ambiente felicidade dependem de um modo de convivência e quanto a isso eu vou falar um minuto um minuto a questão da democracia precisa ser equacionada no plano material e no plano que eu chamaria aqui de ordem do simbólico pegando uma carona apressada na teoria psicanalítica mas no plano material o Brasil precisa saber fazer com que a democracia traga vantagem real para cada pessoa a democracia não pode ser apenas aquela cena que a gente vê de longe em que os deputados podem falar tudo o que eles querem a democracia precisa se traduzir em equidade precisa se traduzir no acesso à matéria que torna a vida digna isso é uma questão que o Brasil tem que responder mas essa questão traz um risco que se resolve no que eu estou chamando de plano do simbólico a democracia precisa ser respondida como uma forma como instituição como rito como processo como protocolo e aí nós não podemos ter de versar em nome do atendimento a direitos nós não podemos atropelar a saúde formal da democracia e esse é o ponto talvez mais sombrio da nossa experiência recente mas se a forma não estiver preservada a matéria não vai se resolver mas eu digo isso já passou o minuto que eu queria dedicar a essa questão em diálogo com o Eduardo e eu queria retomar o problema da extinção porque há sim uma resposta que a democracia tem que dar no mundo todo não no Brasil para os riscos para a civilização com mal estar e sem mal estar a civilização corre risco aquilo que nós aprendemos a chamar de civilização está em risco e a única fonte de resposta para esse risco se chama democracia não há outro lugar onde a gente possa buscar resposta para o risco da civilização o autoritarismo não vai trazer o fascismo não vai trazer o fanatismo não vai trazer fundamentalismo religioso não vai trazer a única fonte porque a única forma o único método que pode gerar uma resposta para o risco da civilização é a democracia a democracia forte e aí eu vou tocar no ponto que a Rosisca me pediu aqui para abordar pouco tempo atrás um historiador conhecido israelense apareceu com a ideia de que a inteligência artificial o nome dele é Yuval Harari todos nós conhecemos autor de bestsellers bons apareceu com a ideia de que a inteligência artificial hackeou é o verbo que ele usa o sistema operacional da civilização hackeou se apropriou indevidamente o sistema operacional é a linguagem nós vivemos num tempo em que as máquinas aprenderam a falar isso tem um custo civilizacional nós nos formamos acreditando que o que distingue o humano do resto da natureza é o acesso e o domínio da linguagem essa noção é precária ela mesma selvagem no meu modo de ver mas pelo menos é uma visão quando as máquinas sabem falar aprendem a falar e dominam a linguagem tudo aquilo que perfaz esse conjunto que chamamos de civilização as religiões os mitos as tradições a arte pode ser acessível a procedimentos sem agentes dotados de átomos de carbono por máquinas e se as máquinas sabem processar essas coisas a nossa nossa de nós humanos predominância sobre esses processos vai se desgastando vai se acabando e nesse sentido ele fala em ele Harari fala em hackeamento do sistema operacional da humanidade mas há dois dias o colunista de tecnologia do New York Times Kevin Rose vem com uma notícia de que 350 pesquisadores executivos do centro da indústria de inovação tecnológica assinaram um manifesto pedindo atenção para o risco de extinção da humanidade aí vem a palavra extinção representado pela inteligência artificial para eles em pé de igualdade com o risco da explosão das pandemias que ainda é muito grande e o risco da utilização de armas nucleares poderíamos acrescentar aí o risco do aquecimento global o risco climático os desastres ambientais os eventos extremos mas chama atenção que eles tenham usado a palavra extinção essa é uma resposta que só a democracia pode dar e só a democracia pode dar se ela tiver estrutura para dar essa resposta regulando as pesquisas de inteligência artificial regulando a disseminação de mentiras a falsificação do mundo e eu queria falar um pouco sobre isso esses cientistas executivos dessa indústria o presidente da OpenAI que desenvolveu o chat o presidente do Google DeepMind que é o projeto de inteligência artificial do Google mas muita gente que entende do assunto fala em extinção a gente pode achar um exagero mas é bom prestar atenção porque rapidamente essa tecnologia vai roubar emprego de milhões de pessoas porque rapidamente essa tecnologia está ajudando a desconstruir a transformar em pó os centros epistêmicos do nosso mundo ou seja as instituições que são capazes de verificar a verdade factual imprensa recebe um bombardeio quase que sem precedentes universidade a justiça por meio de arquiteturas políticas vindas de uma extrema direita antidemocrática só que essa arquitetura política tem uma conexão necessária muito forte com o desenho dessas novas tecnologias as empresas os conglomerados que dominam essas tecnologias não são eles mesmos antidemocráticos adeptos adeptos do discurso de ódio e convertidos ao fanatismo eles mesmos não são mas o ambiente comunicacional é a nota final que eu queria fazer que eu vou falar muito pouco o ambiente comunicacional gerado por essas tecnologias onde os algoritmos e outros dispositivos atrelados à inteligência artificial vem agindo com muito vigor é um ambiente comunicacional que rejeita que desvaloriza ou que esvazia aquilo que Freud no mal estar da civilização identifica como os pilares da civilização que tem a ver com sublimação mas principalmente tem a ver com razão com pensamento com a capacidade eu vou dizer muito precariamente de uma vida adulta que compreenda o princípio da realidade acima do princípio do prazer ora se o ambiente comunicacional favorece unicamente o que é pulsional o que é irracional o que é passional e não reserva espaço para o pensamento para a razão para a elaboração para o trabalho simbólico no qual se inscreve a democracia o que corre aí é a mesma matéria-prima que corria nos modelos de comunicação do nazismo e do fascismo prestem atenção porque as coincidências são muito fortes eu estou falando das coincidências dos traços comunicacionais na cultura que é uma anticultura do fanatismo totalitário eu não estou fazendo uma analogia ou um espelhamento de modelos históricos porque eles são muito diferentes mas o tipo de ambiente comunicacional traz muitas semelhanças existe portanto uma simbiose entre essa ambiência por assim dizer das tecnologias que se valem de inteligência artificial controladas por conglomerados de um porte e um poder imenso independente da doutrina ideológica que eles queiram abraçar existe uma simbiose entre esse maquinário e o ideário das doutrinas aí sim de extrema direita antidemocrática nasceram um para o outro e essa questão só pode ser enfrentada com regulação democrática as tensões causadas pelos esforços de regulação já começam a aparecer a União Europeia agora multou um desses que é a meta por transfusão de dados de cidadãos europeus para bancos de dados nos Estados Unidos e há outras tensões que vão aparecendo por causa do esforço de regulação mas nós estamos muito atrás eu vou fechar eu queria só falar do risco da extinção ainda que exagerado mas deixando esse recado esse pequeno recado a única forma que temos de responder a esse novo novíssimo risco de extinção eu prefiro chamá-lo de risco de irrelevância irreversível do humano a única forma que temos é contando com democracia forte vigorosa e no Brasil é a democracia que tenha sentido material e que tenha sentido simbólico obrigado pela atenção muito obrigada Eugênio eu não esperava que você fizesse menos que isso você realmente colocou com toda clareza a questão da extinção que eu tinha pedido a você abordar e que se constitui é claro num problema de altíssimo porte do mais alto porte para a democracia antes de tudo e também um problema global como você chamou bem a atenção e colocou no mesmo nível das pandemias no mesmo nível da crise ambiental enfim é preciso ter muita clareza sobre isso trata-se de um problema da mais alta gravidade muito obrigado Eugênio agora eu vou passar a palavra agradecendo muito ao Gil que conseguiu arranjar a agenda dele para poder atender também ao nosso convite muito obrigado deixa eu vir até aqui ouvir não não vejo como o trabalho do artista possa estar apartado dessa tentativa permanente de estabelecimento da relevância do humano eu acho que é esse esse é o fundamento básico do trabalho artístico essa construção essa tessitura entre todos os elementos constituintes da realidade da realidade daquilo que emana da existência das coisas para a existência da mente humana para a existência do sentimento humano o trabalho do artista é isso essa 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 tessitura permanente não vejo como ele enfim possa na verdade contribuir para esses outros trabalhos periféricos essas outras posturas periféricas de análise e etc que os números proporcionam que as palavras proporcionam que os discursos proporcionam que as teorias proporcionam que as ciências proporcionam enfim e etc porque o artista ele está fadado ele está condenado a essa flutuação permanente é assim que eu me vejo é assim que eu vejo enfim meu meu pequeno papel minha pequena contribuição meu meu modo de entender é assim que vejo também nos outros nos companheiros nos colegas nos 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 artistas vários de todos os campos de manifestação é assim que vejo é esse 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 empenho permanente deles no sentido de é estabelecer o diálogo permanente entre a inclusão do homem na natureza no conjunto da natureza e o traço distintivo enfim o traço que o separa da natureza que o insere nesse campo da imaginação imaginando-se a si próprio homem humanidade ser humano como aponta como algo que deve levar adiante todo esse esse processo toda essa acumulação seja ela maior ou menor e etc de conhecimento de cultura de entendimento de compreensão sobre o sentido da da vida essa eu fiquei pensando no na defesa que muitos fizeram agora do macaco diante das questões levantadas com o caso do Vini Júnior enfim e as acusações de racismo e isso daquilo daquilo outro e algumas questões levantadas com relação a necessidade de que enfim consideremos e respeitemos a existência dos macacos enfim e aí toda essa questão da da ecologia do meio ambiente da inserção do homem na natureza e o respeito crescente que ele deve ter por essa natureza e a sua naturalidade dentro de tudo isso considerada em relação em relação a naturalidade de todos os outros seres todo o pertencimento da natureza em si mesma dentro de si mesma enfim abrangente do próprio homem mas distinta dele além dele enfim e portanto se essa questão da extinção da humanidade não deve ser uma questão de reflexão profunda para todos nós se por acaso estiver determinado lá em alguma alguma a caixa em alguma dessas caixinhas do conhecimento universal espalhadas por aí pelos próprios containers pelos próprios cofres da natureza se não estaria se a extinção da humanidade não 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 seria um dado a ser considerado como foi a extinção dos dinossauros enfim se nós não temos que nos defrontar com essa grande interrogação ainda que todo o trabalho todo o esforço nosso seja no sentido de continuarmos a nos constituir na ponta de lança desse processo todo e a nos autorizarmos enfim esse desejo de potência de permanência dessa potência humana que nos livre desse irremediável irreversível humano extinto não eu acho que a a condição dramática profunda do 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 tempo da aceleração da aceleração da aceleração da aceleração de tudo a qual nossa humanidade se permitiu eu acho que ela esse dado dessa realidade extraordinária do mundo contemporâneo nos obriga a essa reflexão dupla essa reflexão de 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 mão dupla em que nos atribuímos ainda e permanentemente a construção de do tudo do todo de tudo que é tudo e ao mesmo tempo nos reconciliamos com a ideia da possibilidade do nada da possibilidade da extinção eu tenho impressão de que dentre esses dois polos de reflexão que deve caminhar que deve estabelecer o caminho do meio o budismo dessa condição extraordinária de sermos humanos acho que estou falando tudo isso esse círculo vicioso todo de ideias de conceitos para dizer aquilo que disse no início da minha conversa aqui hoje que é acho que esse é o papel do artista o papel do artista é flutuar nessa possibilidade e impossibilidade nesse justo meio que se coloca igualmente nas extremidades da igual possibilidade dos extremos essa igualdade da possibilidade dos extremos dentro dentre os quais um desses extremos está dentro de um desses extremos onde está a possibilidade da extinção eu acho que é isso que vai continuar a trabalhar no caso de um artista como sou pretensamente um artista é o que vai continuar trabalhando essa possibilidade de reflexão efetivamente o nosso gosto maior nossa intenção maior nosso impulso maior é no sentido da preservação dessa condição humana aquilo que eu chamei da ponta de lança desse sistema inteiro de possibilidades de textura da existência no universo quer dizer a ciência tem feito seu papel tem ajudado muito a cultura nos seus vários elementos tem contribuído muito para essa afirmação desse desejo dessa noção de pertencimento a esse a essa ponta de lança do processo todo da existência e acho que é isso o artista tem que continuar fazendo o seu papel tem que continuar efetivamente como humanos vigilantes que somos enfim cidadãos que somos preocupados com isso com aquilo com a democracia com o meio ambiente com a equidade com aquilo com aquilo outro com a justiça social com a distribuição de renda com a equalização dos processos que façam dos homens mais igualitários mais pertencentes uns aos outros e tal o artista tem que considerar tudo isso e tem que levar em consideração também que talvez lá como disse antes numa caixa numa caixinha qualquer desses segredos universais e imponderáveis e invisíveis intocáveis esteja enfim um destino final para a humanidade essa é uma possibilidade não sabemos nossa função nossa missão é continuar trabalhando pela não extinção definitiva do humano mas se ela vier estaremos aí muito obrigada Gil por esse olhar artístico sobre a questão e eu tenho uma coisa engraçada para te contar é que eu ouvi muito recentemente imagine você de um cientista de um grande cientista uma visão muito parecida com a sua muito parecida e eu digo que é engraçado porque ela provém de um cientista e quem quiser conhecer melhor esse texto leia a próxima revista brasileira porque é verdade ela está na entrevista que eu fiz com com Luiz Alberto Oliveira que é um cosmólogo físico e cosmólogo importante e eu fiz essa pergunta Luiz Alberto eu perguntei a ele como ficávamos nós nessa história é uma pergunta inocente e ele me respondeu eu disse qual teria sido o nosso papel em tudo isso e ele me respondeu um papel de ponte de ponte entre uma espécie que como todas as outras pode estar condenada à extinção e que está evoluindo nós não somos o fim da evolução disse ele não é? eu estou interpretando mas foi mais ou menos isso que ele disse nós não somos o fim da evolução nós estamos evoluindo por alguma coisa que será meio humano meio não humano e que nós não sabemos o que é mas que deverão estes futuros nos respeitar como seus ancestrais saber que nós demos uma contribuição a esse processo de evolução e serão esses do futuro talvez disse o cosmólogo que chegarão às estrelas Luiz Alberto se sente muito bem nas estrelas isso é claro não é? então ele propôs imediatamente que se chegasse às estrelas através de desenvolvimentos em que o que seria extinto não seríamos nós seremos o momento de nós só que os momentos futuros de nós são de outra natureza e quase inimagináveis uma coisa que provavelmente já a nossa própria vida no mundo na matéria na encarnação já nos ensina quer dizer nascemos vivemos e morremos isso a gente já sabe agora eu vou me permitir eu vou me permitir fazer apenas isso a gente já sabe eu só vou fazer um adendo que é uma opinião pessoal um comentário a sua caixinha a caixinha que fica em algum lugar eu acho que o que tem de fascinante nisso tudo é que a caixinha está em nós mesmos ou seja nós somos os verdadeiros autores desse processo quer dizer porque isso de que nós estamos falando não é uma criação divina é uma criação humana é uma criação humana pela qual nós somos responsáveis inclusive nas suas consequências se a consequência for a extinção essa extinção terá sido a autoria nossa por mais dramático que isso possa parecer é um destino teágico mas enfim no melhor sentido mas é isso é disso um pouco que se teta a caixinha está aqui dentro foi aqui a caixinha bom mas dito isso eu agradeço enquanto a bambu enquanto tem bambu tem flecha enquanto tem bambu tem flecha é isso exatamente exatamente então então eu vou eu não vou encerrar imediatamente porque eu quero fazer um um comentário rápido geral sobre tudo que foi que foi dito aqui não é e eu eu queria chamar atenção como uma para o que você disse agora no fim quando você disse que tudo isso que foi anunciado com tanta propriedade pelo Janete e pelo Buti sejam as questões de equidade de meio ambiente cultural e da democracia que são o nosso cotidiano são aquela para dizer a verdade são a nossa vida real eu tenho sempre muita preocupação com a vida real quer dizer com aquilo que é a existência cotidiana das pessoas essas são as nossas questões como é que nós vamos acabar com essa aberração que é a desigualdade existente no Brasil uma questão do Janete com que ele abriu a conversa aqui e que eu acho que é altamente relevante então desigualdade neste nível aberrante falta de equidade nesse nível aberrante falta de igualdade de oportunidades são questões com que não se pode mais conviver isso é um ponto de alta de alta relevância e que trouxe evidentemente consigo todas as considerações sobre a educação sobre a necessidade de igualdade de oportunidades na educação enfim tudo depois a questão ambiental a questão ambiental não tem muito mais eu penso o que se possa dizer sobre ela porque as escolhas estão todas muito claras e a Janete chamou a atenção com razão que nós estamos vivenciando nesse momento no Brasil uma escolha e a escolha é isso nós somos de novo responsáveis por qualquer que seja a escolha que façamos então se nós vamos fazer uma nova Belo Monte a responsabilidade é nossa das consequências que isso vai provocar inclusive as consequências internacionais de uma decadência digamos assim da imagem do Brasil como um país responsável essa é uma questão também que está muito claramente colocada e que o Brasil deve responder quer dizer o que ele quer ser como nação como país quer ser uma potência ambiental não quer ser enfim essas são questões a serem respondidas eu gostei muito também me chamou muita atenção aí é um viés totalmente pessoal pela alta concordância que eu tenho pessoalmente com o Janete nesse ponto com o que ele chamou essa visão profética porque eu estou particularmente convencida dessa originalidade do Brasil e essa originalidade que foi muito bem descrita aqui e que tem sido muito discutida inclusive na revista brasileira duas pessoas opinaram muito fortemente sobre isso três agora se eu contar o próximo número Caetano Veloso Cacá Diegues e Zé Miguel Wisnik essas três pessoas estão pensando nesse sentido e eu acho que não por acaso existem artistas dentro disso estão aí vários artistas ou seja aqueles que percebem no Brasil justamente esse lado esse lado profético como ele chamou você falou em felicidade foi uma palavra que foi repetida pelo Wisnik a promessa de felicidade disse o Wisnik você disse com toda razão que a felicidade não entra não tem enterado como critério de qualidade de vida talvez devesse enter a aspiração a felicidade a alegria não entra necessariamente eu ouvi com muito interesse uma intervenção da escritora Carme Oliveira porque eu tenho maior admiração que numa reunião em que se discutia qualidade de vida e se apontava a Noruega como país de maior felicidade no mundo pela qualidade de vida noruega a Carme Oliveira perguntou o que eles cantam e ela perguntou isso com uma grande seriedade ela disse o que ele canta lá eu não conheço nenhuma canção ela disse não é guisa mas eu não conheço enfim havia uma fina ironia nisso e essa questão eu acho que é uma questão fundamental uma questão que o Brasil deve repetir é responder eu acho precisa responder é como ele próprio se vê qual é a sua métrica você usou uma expressão muito importante quer dizer não é mimética é uma outra métrica é uma é uma métrica de autoconfiança de autoapreciação de autoestima é uma meta de autoestima então isso me parece também uma pergunta que foi bem respondida e ainda uma questão que é vem embutida nessa que é o papel da cultura o papel da cultura exatamente como um campo de atuação dos artistas daqueles que flutuam daqueles que conseguem flutuar que conseguem tecer essa renda de sensibilidade de percepção do mundo de percepção do próprio país que conseguem contar o país como ele é ver o país contar como ele é e fazer com que os outros cantem louvando o que bem merece deixando o ruim de lado não é então essas são as grandes questões que foram tratadas aqui e eu repito sinteticamente a desigualdade o meio ambiente a autoconfiança a autoestima e por fim essa questão trazida tão agudamente pelo bus a extinção e a resposta do Gil reverberada por você dessa última façanha naquilo que eu eu tenho uma expressão que eu gosto muito que eu uso muito que é a história humana da natureza eu acho que essa expressão não é minha essa expressão é de um autor francês chamado Sérgio Moscoviti que fala muito na história humana da natureza que a história é a nossa história a nossa história foi a história humana da natureza então vamos ver para onde ela nos leva para que artifícios quais serão os artifícios para onde ela vai nos levar muito obrigada a todos eu interrompo com muita pena eu interrompo com muita tristeza essa essa sessão porque nós chegamos a um limite máximo de tempo e eu sei que o Buti tem que viajar de volta para São Paulo então não posso pedir mais a presença dele aqui mas agradeço muito a todos vocês que estão aqui e acho que tinha uma ainda uma questão onde está a Esther ah, ela está ali vamos lá Esther tem uma questão Esther é nossa assessora de comunicação e ela tem uma coisa ainda a dizer aqui nós fizemos nós fizemos nessa mesa redonda uma experiência nas nossas redes sociais de pedir as pessoas para mandarem suas perguntas a pergunta que o Brasil deve responder na opinião dela nós recebemos ficou no ar três ou quatro dias nós recebemos muitas perguntas e eu fiz aqui uma compilação dos principais temas que foram a democracia e a polarização a educação a dificuldade de acesso à cultura e à literatura das classes mais pobres distribuição de renda e pobreza e o povo brasileiro sobre o povo brasileiro então eu fiz aqui umas perguntas e a mais interessante que eu achei foi uma que se referia ao Darcy Ribeiro que falava quando ele se referia a alma brasileira que ele disse todos os brasileiros somos a doçura mais terna e a crueldade mais atroz e ele pergunta o que seria a alma brasileira hoje é eu acho que eu vou me arriscar a responder essa pergunta e eu vou dizer por quê porque eu trabalhei muitos anos com o Darcy e tenho um especial carinho por ele e recentemente vi essa frase destacada no Museu da Língua Portuguesa esse conceito do Darcy do que era o povo brasileiro que é de uma grande exatidão eu creio e que explica muito a situação em que nós estamos hoje onde existem forças que provém justamente talvez como fruto da escravidão da escravização do mandonismo de todo tipo de sentimento de superioridade de violência enfim que vão constituir então essa crueldade que resta como fundo na cultura brasileira e essa frase é mais completa porque o Darcy diz todos nós todos nós trazemos em nós aquela mão que torturou os escravos no Brasil os escravizados no Brasil a mão do açoite exatamente o que ele diz a mão do açoite que torturou os escravos no Brasil então eu acho que o Darcy pintou um reteto muito realista e as outras questões que você trouxe Esther que falavam de desigualdade que falavam de educação que falavam de cultura que falavam de democracia aqui eu quero tomar uma fé do but só se pode dar uma resposta a tudo isso no quadro só a democracia verdadeira não sei se estou interpretando bem o que você disse só uma democracia você disse uma democracia forte só uma democracia forte pode responder a essas questões verdadeiramente na vida real ele insistiu muito na vida real e eu acho que é verdade é preciso parar de falar em democracia como um conceito como uma palavra mas como uma prática cotidiana então eu acho que essas perguntas foram respondidas e foram fechadas a meu ver com chave de ouro uma bela escolha de quem fez essa escolha da fé do Darcy que talvez ninguém tenha pensado o Brasil com tanta agudeza quanto o Darcy Ribeiro muito obrigada obrigado Obrigada.